O que aconteceu? Pereca desceu, Nesão, Subiu Nesão Olha o que aconteceu? Pereca subiu, Pereca desceu, Pereca subiu Essa vai bater no paredão Segura mais uma granada Pereca subiu, Pereca desceu, Pereca subiu Cadê o zupar do altão gravando tudo Pereca subiu, Pereca desceu Pereca subiu, Pereca desceu É assim ó, segura que você é nova Acho que vai dar merda, acho que vai dar merda Acho que vai dar merda, vem Paulinho Vem perereca de perna aberta, vem perereca de perna aberta Vem perereca de perna aberta, acho que vai dar merda Vem perereca de perna aberta, vem perereca de perna aberta Vem perereca, vem, vem, vem Essa é a invasão, sacra produção De perna aberta, vem perereca, de perna aberta Acho que vai dar merda, vem perereca, de perna aberta Vem perereca, de perna aberta Vou ensinar mais uma vez que essa é do verão Fui pro interior, olha que situação Era tempo de festa, era tempo de São João Rolou uma coisa louca, olha o que aconteceu Perereca subiu, perereca desceu, perereca subiu, perereca desceu Olha o que aconteceu Perereca subiu, perereca desceu, perereca subiu, perereca desceu Essa é a invasão, segura mais uma granada, é o soco É o soco, concorrência Perereca subiu, perereca desceu, olha o que aconteceu Perereca subiu, perereca desceu, perereca subiu Vem assim ó Acho que vai dar merda, acho que vai dar merda Acho que vai dar merda, vem perereca de perna aberta Vem perereca de perna aberta Vem perereca de perna aberta Acho que vai dar merda, vem perereca de perna aberta Vai bater em todos os paredões, segura mais uma granada Vem, 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 vem Vem perereca de perna aberta Vem perereca de perna aberta Acho que vai dar merda, vem perereca de perna aberta Vem perereca de perna aberta Vem perereca de perna aberta Vem perereca de perna aberta